Nesta terça-feira, a deputada federal Carla Zambelli foi alvo de um mandado de busca e apreensão da Polícia Federal após a autorização de Gilmar Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal. A polícia recolheu três armas encontradas, uma no endereço da deputada e outras duas em um clube de tiro em São Paulo. Em 29 de dezembro, Carla Zambelli entregou sua arma para a Polícia Federal em São Paulo, sete dias após uma determinação do ministro Gilmar Mendes. Entretanto, foram apreendidas uma pistola 9mm, uma pistola calibre .38 e um revólver encontrados pela Polícia Federal. No final de outubro, a deputada apontou uma arma em direção ao homem, o qual se desentendeu na capital paulista. Na ocasião, a deputada disse que agiu em defesa da honra. Ela estava acompanhada por um policial militar que chegou a efetuar um disparo acidental. Ninguém ficou ferido.